Troquei o mundo por ti E eu não me arrependi Mais vale um dia em Tua presença Do que mil lá fora Meu coração queima, queima, queima Já não vou te Meu coração queima, queima, queima Já vou te O fogo não vai mais Se apagar Ele queima, Ele queima O Teu fogo arderá em meu coração Troquei o mundo por ti E eu não me arrependi Mais vale um dia em Tua presença Do que mil lá fora Meu coração queima, queima, queima De amor, volte O meu coração queima, queima, queima De amor, volte O fogo não vai mais se atacar Ele queima, Ele queima, Ele queima 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 Aleluia Minhas mãos serão Tuas mãos Os meus pés Os meus pés serão Teus pés Onde Tu pisares Eu pisarei Meu coração, Teu coração Meu coração, Teu coração A minha voz será Tua voz O que Tu falares Eu falarei Minhas mãos serão Tuas mãos Os meus vés serão Teus pés Onde Tu pisares Eu pisarei Meu coração, Teu coração Meu coração, Teu coração A minha voz será Tua voz O que Tu falares Eu falarei Refa a Tua presença, Senhor A nova Tua juro A queima, minha voz A gente queima, a Deus Life em si Faz o Tua fogo no céu Faz o Teu fogo descer Como em ar dos dois, quero queimar por ti Vem me incendiar, faz o teu fogo descer Como em ar dos dois, quero queimar por ti Vem me incendiar, então queima, então queima Vem me incendiar, então queima, então queima Vem me incendiar, então queima, então queima Vem me incendiar, quero queimar por ti Meu coração queima, queima, de amor por ti Meu coração queima, queima, de amor por ti O fogo não vai mais se apagar Ele queima, Ele queima, Ele queima Ele queima, Ele transforma O teu fogo cura O teu fogo cura Liberta Só o teu amor, Jesus Ele limpa de dentro pra fora Ele transforma Ele limpa Ele cura Só o teu amor, Jesus O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor Que muda Que transforma Queremos mais, queremos mais na tua presença Queremos mais no teu Espírito Queremos ser cheios, cheios, cheios do teu Espírito Faz o teu fogo descer, coordenar os dois Quero queimar por ti Vem me incendiar Faz o teu fogo descer, coordenar os dois Quero queimar, quero queimar Então queima, então queima Vem me incendiar Então queima, então queima Então queima, então queima Vem me incendiar 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 Quero queimar hoje Vem me incendiar O vento apareceu E o clima mudou E as ondas que estavam quietas Junto com o barco Logo se agitou E consequentemente o medo Junto com a incerteza Entraram no meu barco Deixando ele mais pesado De tanto remar Logo fiquei cansado Mas de repente Em meio ao caos Nos últimos minutos Jesus aparece Desafiando a gravidade Logo a tempestade Então o reconhece E já que ele não tinha barco Outro meio pra Chegar até a mim Veio andando Sobre o mar Com muita calma Disse assim pra mim A calma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade A calma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Me escuta Mas de repente Em meio ao caos Nos últimos minutos Jesus aparece Desafiando a gravidade Logo a tempestade Então o reconhece Que já que ele não tinha barco O outro meio Pra chegar até a mim Veio andando Sobre o mar Com muita calma Disse assim pra mim A calma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade A calma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade A calma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Me escuta Amigura Me escuta Amém Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céus Alfa e ômega Ele é o cordeiro Ele é a justiça Preparou a igreja Preparou a igreja Para o noivo encontrar E João viu a cidade santa nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima E não haverá morte Nem pronto, nem choro, nem dor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor Para a porta, ora, vem, Senhor Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas O seu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando você não está bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar, conta pra mim E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Sei que recomeçar não é tão fácil Lançar as redes novamente E acreditar Quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar Da frustração Mas com Jesus terá dupla honra E no mesmo lugar É onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Sei que recomeçar não é tão fácil não Lançar as redes novamente E acreditar Quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar Da frustração Mas com Jesus terá dupla honra Mas com Jesus terá dupla honra Com Jesus você vai voltar lá No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar aonde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar O Senhor tem tudo preparado Pra você Sega a fonte Siga a fonte Siga a fonte Não desista Siga a fonte Você precisa crer Você precisa crer E sobre as ordens Do Senhor As redes Vai lançar E no mesmo lugar Da dor Deus vai te restaurar E no mesmo lugar E no mesmo lugar Onde tudo deu errado É o lugar É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá E no mesmo lugar E no mesmo lugar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar O meu Deus vai te honrar Pra conquistar Pra conquistar Pra onde eu devo seguir Pra onde eu devo seguir O mapa Que mostra Aonde eu devo chegar Pra onde eu devo caminhar Pai, não posso me perder Sem Tua presença sei que vou sofrer Tua luz me guia e eu consigo ver E assim eu consigo chegar, consigo avançar Pai, não posso caminhar Na escuridão não posso avançar Se estiver aqui eu posso enxergar És a direção, a melhor direção Eu sei que és a melhor opção E que esse meu coração Pode fazer eu me perder nesse caminho Não sei caminhar sem Te seguir Contigo eu sei pra onde ir Guia o meu coração Tu és a minha direção Pai, não posso me perder Sem Tua presença sei que vou sofrer Tua luz me guia e eu consigo ver E assim eu consigo chegar, consigo avançar Pai, não posso caminhar Na escuridão não posso avançar Se estiver aqui eu posso enxergar És a direção, a melhor direção Eu sei que és a melhor opção E que esse meu coração E que esse meu coração Pode fazer eu me perder nesse caminho Não sei pra mim é sem Te seguir Contigo eu sei pra onde ir Guia o meu coração Guia o meu coração Eu sei que és a melhor opção E que esse meu coração Pode fazer eu me perder nesse caminho Não sei caminhar sem Te seguir Contigo eu sei pra onde ir Contigo eu sei pra onde ir E guia o meu coração Tu és a minha direção E guia o meu coração Tu és a minha direção Saudades de lá Quero tanto voltar para casa Pois sei que é o meu lar Eu caminho e almejo faz tempo Tanto chegar Quero alcançar Lembro de lá Não tem nada aqui que compara Com tudo que existe lá Minha terra, Natal, minha origem Eu vou retornar Sou peregrino, tenho destino São tantas pedras e espinhos Pra eu suportar Vou chegar A caminhada é difícil Mas vou suportar Estou a esperar Eu sei Que um dia eu chego lá Vou voltar pra casa Finalmente pra ficar Sem data marcada E sem dia pra voltar Eu almejo tanto O céu é o meu lugar Por isso eu não paro E nem vou parar de caminhar Não são tantas pedras e espinhos Pra eu suportar Vou chegar A caminhada é difícil Mas vou aguentar Estou a esperar Eu sei Que um dia eu chego lá Vou voltar pra casa Finalmente pra ficar Sem data marcada E sem dia pra voltar Eu almejo tanto Eu almejo tanto O céu é o meu lugar Por isso eu não paro E nem vou parar De caminhar Está chegando o dia Em que eu vou orar De olhos abertos Contemplar Meu amado Mestre Jesus E está chegando O dia em que eu direi Um novo canto E quentoarei Santo, santo É o meu rei E está chegando O dia em que eu vou orar De olhos abertos Contemplar Meu amado Mestre Jesus E está chegando O dia em que eu direi Um novo canto E quentoarei Santo, santo É o meu rei Vou voltar pra casa Finalmente pra ficar Sem data marcada E sem dia pra voltar Eu almejo tanto O céu é o meu lugar Por isso eu não paro E nem vou parar De caminhar Vou voltar pra casa Finalmente pra ficar Sem data marcada Sem data marcada E sem dia pra voltar Eu almejo tanto O céu é o meu lugar Por isso eu não paro E nem vou parar De caminhar Eu almejo tanto O céu é o meu lugar Por isso eu não paro E nem vou parar De caminhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Promessas Sonhos e planos que fiz Eu caí, me machuquei Quando tentei fazer do meu jeito Como eu errei Eu fui chamada pra andar sobre as águas Fui escolhida para ser a luz do mundo E sendo eu a luz Eu deveria iluminar Eu deveria iluminar toda essa escuridão Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar novamente, Deus A risa do colo do Pai Me ensina a entender que não sou nada sem Ti Sou dependente Sou tão carente Do Teu amor por mim Essas sonhos e planos que fiz Eu caí, me machuquei Quando tentei fazer do meu jeito Como eu errei Eu fui chamada pra andar sobre as águas Fui escolhida para ser a luz do mundo E sendo eu a luz Eu deveria iluminar toda essa escuridão Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender a Tua vontade Se eu cair, me levantar, me abraçar Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender que não sou nada sem Ti Sou dependente, sou dependente Sou tão carente do Teu amor por mim Me ensina a caminhar novamente, Deus Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender que não sou nada sem Ti Sou dependente, sou dependente, sou tão carente do Teu amor por mim Me ensina a entender que não sou nada sem Ti Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a caminhar novamente, Deus